Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à dívida de saúde, em termos homólogos, está a reduzir 500 milhões de euros todos os meses. Quanto à situação com os politécnicos e tem... Não, no período... Homólogo, 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 tem reduzido 500 milhões de euros. Homólogo, 500 milhões de euros. Quanto... Os Srs. Deputados têm tempo e possibilidades de responder, faz favor. A pergunta foi feita, não são 4 ou 5 perguntas em cima da pergunta, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não disse em cadeia, disse homólogo, ou seja, abril de 2019, comparando com abril de 18, março de 19, comparando com março de 18. Foi isso que eu disse e nada mais do que isso. Relativamente às instituições de ensino superior, o contrato de legislatura tem um conjunto de garantias de manutenção do financiamento e de acompanhamento dos encargos suplementares. Por vezes, tem havido alguma divergência entre Estado, ou melhor, entre Governo e Universidades ou Politécnicos, sobre quais são os encargos complementares, designadamente os resultantes de legislação, entretanto aprovada, que sobre coincidência salarial, se implica ou não implica acompanhamento do reforço de verbas. Não há por isso uma dívida, há desentendimento sobre verbas e em diálogo temos vindo sempre a encontrar uma solução de acordo entre as partes. Muito obrigado, Sr. Deputado.